Beleza, pessoal? Então, mais uma videoaula aí pro pessoal de oitavo ano, certo? Nós vamos falar sobre sistema produtor feminino, ok? Beleza, então, primeiramente, nós vamos dar uma observada aqui na parte externa, né? Então, na parte externa, é o que eu tenho do lado de fora do sistema, certo? Então, eu vou ter lábios maiores, essa parte aqui, eu vou ter o clitóris, que é essa parte central, eu vou ter a uretra, né, pra onde a menina faz xixi, eu vou ter a entrada da vagina, né, que no sistema interno, vocês vão observar também que ele continua ali, eu tenho o ímen, tá, que é uma porção que vai ficar aqui fora, que depois a gente comenta quando a gente for falar sobre sexualidade, né, mais a fundo, lábios menores é o nome que a gente dá pra essa região de cá, e aqui eu tenho ânus, ok? Pois bem, então aqui a gente tem a parte interna, né, do sistema reprodutor. Vamos começar aqui pelo ovário, né, aonde a gente produz o ovócito, tudo bem? Ele vai percorrer esse caminho, vai ser fecundado mais ou menos aqui, e depois ele desce pro útero. Ok, continuando, o que mais que a gente tem? Outra divisão, a gente tem o útero, né? Então, essa região aqui, aonde o bebê vai se desenvolver, a gente chama ela de útero, tudo bem? Próximo. Aqui nós temos o canal vaginal ou a vagina, lembra que eu falei? Essa parte aqui de fora foi o que a gente viu no desenho anterior, e aí a gente tem esse canal interno aqui que recebe o nome de vagina, tudo bem? E pra finalizar essa parte, nós temos a tuba uterina, lembrando que são duas, né? Tanto a de cá, quanto a de cá, belezinha? E aqui, essa região, ela vai alternar, né? O ovário, ele vai alternar a produção de ovócito e vai liberando. Uma hora libera por um, uma hora libera por outro, na maioria das vezes. Em alguns casos, é claro, pode acontecer de não liberar, ou de liberar dois, né, um de cada lado, e por aí vai, mas a gente não vai entrar nisso hoje, belezinha? Ok. Então aqui, pessoal, nós vamos falar especificamente dos ovários, né? Então, olha, eles são, tem estrutura em formato de amêndoas, apresenta como função a produção de gametas femininos, ovócitos, e dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona, tudo bem? Aqui no desenho, ele tá nessa parte amarelinha aqui. Localiza-se os folículos, os quais são um conjunto formado pelo ovócito e pelas células que envolve. E o terceiro tópico que eu separei aqui é que o folículo, a partir do momento que ele está maduro, tá? Ele é liberado, ele libera o ovócito no que a gente chama de ovulação, que acontece aí em torno do 14º dia de um ciclo de 28 dias. Isso aqui pode acontecer de maneira alterada, professor, pode, tá? Isso aqui é um geral, mas pode acontecer casos que sejam antecipados, casos que sejam um pouco depois dessa data, mas isso acontece, tudo bem? Até porque vai variar de acordo com o sistema produtor de cada menino. Na ruptura do folículo, forma-se o corpo lúteo, que também secreta a progesterona e o estrógeno. Mais pra frente, nós vamos falar mais um pouco sobre a questão da menstruação, e aí eu volto a bater nessa teclinha aqui, tá? Isso aqui é uma aula introdutória para alunos de oitavo ano. O que mais nós temos, então? Falamos dos ovários. Agora nós vamos falar das tubas uterinas, certo? São tubos musculares com cerca de 12 centímetros de comprimento, né? De uma ponta até o finalzinho ali onde começa o útero. Uma das extremidades abre-se na cavidade peritonial, próximo ao ovário, e a outra, na porção, se abre no interior do útero, né? Como eu falei, uma parte dele tá aqui, na parte do desenho, e o outro tá próximo ao útero aqui, né? É o que vai conduzir o caminho do ovócito até o útero, né? E é depois de fecundado o zigotinho lá. A parte que se abre próximo ao ovário possui espécies de prolongamentos, denominadas fímbrias. Geralmente, nas tubas uterinas ocorre a fecundação. Em alguns casos, tem que ter intervenção cirúrgica quando a fecundação ocorreu na tuba, mas ele não desce pro útero, tá? Então, depois, quando a gente for falar sobre gravidez, nós vamos ver mais sobre as gravidez de riscos, né? E alguns tipos que podem acontecer. Mas, no geral, o ovócito, depois de fecundado o óvulo, né? Ele desce pro útero, aonde vai acontecer o processo de desenvolvimento do feto. Contrações peristálticas e cílios presentes nesse órgão auxiliam o transporte do óvulo até o útero. Lembra quando a gente falou de peristaltismo? A gente falou, principalmente, do intestino, né? Aquele movimento que ele vai se comprimindo e vai empurrando, tá? E os cílios são como se fosse pelinhos que vão ter ali dentro que vão ajudar na condução desse óvulo até o útero. O útero é um órgão em formato de pera que apresenta três partes principais, o corpo, o fundo e o colo uterino. O colo, provavelmente, o pessoal deve estar bem situado aí, né? A gente tem muitos casos de câncer de colo de útero. Sua parede é formada por três camadas. A mais externa é uma camada delgada, serosa. A intermediária é o miométrio, formado por músculo liso. E a interna é o endométrio. Aqui também a gente pode acontecer, tanto no miométrio quanto no endométrio, alguns casos de cânceres, tá? Ou de cistos, tá? De formação de cistos. A última camada, ricamente vascularizada, ou seja, eu tenho uma grande quantidade de vasos sanguíneos, é parcialmente eliminada na menstruação. E nesse órgão, é nesse órgão que os bebês vão se desenvolver. Beleza. Como eu falei, mais pra frente a gente vai falar sobre o ciclo da menstruação, como que ocorre esse processo, né? Esse é o vídeo 1, a gente vai ter o vídeo 2. E aí, lá o detalhe direitinho, o que vai acontecer lá dentro. A vagina, né, pessoal? Que é aquele canal, então, ó. A vagina é um órgão muscular elástico, no qual o pênis é introduzido durante a cópula, né? E aí vai acontecer o processo de fecundação. Esse órgão se conecta ao sistema exterior, e é o local de saída da criança no parque normal, né? Isso aqui vai se desenvolver, vai aumentar de tamanho, e o bebezinho vai passar por aqui, no caso, quando for o parque normal. Beleza? Aqui eu tenho detalhado, né? Então, nós temos o ovário, tá? Com as regiões aqui, ó, as fímbrias. Vai parar mais ou menos aqui na tuba o meu ovócito, aqui ele é fecundado, desce pro útero, tá? Aqui eu já tenho a parte do fundo, do miométrio, do endométrio, tá aqui. Essa região aqui branca é a que vai escamar, e depois vai ser eliminada na menstruação. Aqui eu tenho a região do colo do útero, e aqui eu tenho a vagina, tudo bem, pessoal? Então, pra finalizar essa aulinha de hoje, uma aulinha bem rápida, bem simples, pra dar uma introdução, né, a essa parte do sistema reprodutor feminino, beleza? A gente vai falar ainda de gestação, menstruação, doenças sexualmente transmissíveis, sistema reprodutor masculino também. Então, nós vamos ser divididos e porcionados em várias aulas. Pessoal, esse aqui é o novo Instagram que eu fiz especificamente pra essa época da quarentena, então eu vou postar os conteúdos lá. Aqui é a página que eu criei também do professor Eduardo Garelli, e aqui o Garcia explica que é o local no YouTube onde a gente posta os vídeos, e dele eu publico pras outras redes sociais, beleza? Grande abraço pra todos aí, boa semana, bom fim de semana.